Jamais vou desistir! Aperiando na noite A esperança No brilho do olhar Meu povo foi castigado Numa soite Ainda hoje sinto a lágrima rolar Mas vou sonhar Vou dar por imontade Acreditar Que o sol de novo o dia vai ganhar Estou vivendo Neste jeito sou contado Pelo racismo, pela discriminação Vidas feitas importam Chega dessa falsa abolição Vai de novo o tambor Minha alma canta A baiana gira Pra me abençoar Cada quilombo é o legado Meu terreiro Pequena África do Rio de Janeiro Vai de novo o tambor Minha alma canta A baiana gira Pra me abençoar Cada quilombo é o legado Meu terreiro Pequena África do Rio de Janeiro Sem liberar a vida Alimentar o corpo Semear a paz Arde negra raiz Plantando nesse chão Sabedoria dos ancestrais Sabatinho com canxampu Carboeira A negritude está em cada um de nós A inspiração do medo sabe Eu vou a nossa voz E eu só quero é ser feliz Livre de verdade E dar um fim nessa desigualdade Enquanto a lua brilhar O vento sobrar O rio morrer do mar Na chuva cair O rio cegado Sobre a existência Jamais vou desistir Confiar O rio cegado Tchau, tchau.